Uou Te dei amor, eu fui fiel Você composta em um hotel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono A gente vem na correria A gente tá fazendo pé na estrada Tá visitando as ads Todo o Brasil a gente fez as ads de São Paulo Todas e agora a gente tá passando aqui no Paraná Aí a passagem é rápida Mas a gente quer conhecer as ads Gravaram o CD já? Já, deixa eu pegar aqui Esse trabalho que a gente tá apresentando nas ads O nosso primeiro trabalho autoral Segunda música de trabalho já da gente Aqui pra você Presente É isso Então pra achar vocês Vocês tem que ir lá no Facebook Tem, a gente também tem nosso canal Tem o canal também É Mari e Karen Oficial Pra galera que quiser conhecer Nosso DVD tá gravado Tá todo disponível lá no canal também E vocês, eu tô aqui Estive nos últimos vídeos meu no meu canal Eu estive no show da Mayra Maraíza em Paraná Bahia Eu amei E Steve também tá assim Uma semana na Expo Paraná Bahia E agora quero estar no show de vocês Falta vocês Tem show hoje Tem Imbituva Paraná E dia 5 a gente tá em Maringá Você tá convidado Tá convidado Vamos ver, vamos ver Vamos dar um jeito que eu quero ouvir vocês Não, falta o som das redes Eu quero vocês Falta Mas é isso aí Mas se Deus quiser tudo na carreira Vai dar tudo certo pra vocês Amém, obrigada E um dia vocês vão lembrar Não vai esquecer de nós que não Já vai deixar A gente pode ser rápido cantando a música pra vocês? Pode Pode Um, dois, três Um, dois, três, vai Coração de osso Todo cachorro É dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso E é mais, Karen Vem que vem Que meu coração desamonta É isso aí Eita Obrigado, gente Foi um prazer a todos Foi um prazer, tá? Muito obrigada, viu? Esse prazer é nosso Prazer Segue elas então, não se esqueça É isso aí, beijo gente Tchau